Bom dia vlog domingão, segundo domingo de 2022, primeiro domingo útil aqui pra gente, porque no último a gente tava acampando, eu tirei a primeira semana do ano pra descansar, apesar de ter trabalhado um pouquinho ainda, mas vamos de vlogão, hoje é domingo, eu vou planejar, geralmente no domingo, o que que acontece, gente? Nos domingos eu fico mais tranquila, faço meu planejamento da semana, é mais tranquilo. Só que em 2022 eu quero que os domingos sejam pra me ajudar no decorrer da semana, então eu vou aproveitar os domingos pra deixar a comida congelada, né? Que a gente não tem esse costume aqui, mas eu sei que vai adiantar muita vida pra gente no decorrer da semana. No domingo pra eu, pra não correr o risco de eu esquecer de nada. Meu plano é na mochila, tinha muito tempo que eu não fazia isso, mas é porque ontem eu precisei fazer uma gravação, precisava de mochila e cadernos e levei o plano, né? Que ele é bonitinho. O meu plano é de domingo, a parte de domingo, ele é sempre vazio, sabe? Porque realmente eu não gosto de, né? É um dia, é domingo, né, gente? Mas eu vou ter que deixar os domingos mais úteis pra mim, porque esse ano é um ano de muitos projetos, então se eu quiser que faça dar certo, eu tenho que me planejar mais ainda. Então, hoje é dia 9. Caraca, 2022 tá voando. Então eu vou escrever aqui tudo que eu tenho que fazer hoje. Se é pra começar, então vamos começar com o mais difícil, né, minha gente, que é a cozinha. Tá uma bagunça aqui, olha como tá a pia. Até que não tem tanta louça assim, vai ser mais rapidinho. Mas aí vou dar uma ajeitada aqui e já colocar essas louças pra trabalhar. O estúdio tá lá atrás me esperando. Então na ordem eu coloquei fazer a... preparar a comida, né? Organizar a cozinha. Depois eu vou organizar a sala. Depois eu vou organizar o estúdio. Pra depois fazer o planejamento trimestral. Depois o planejamento da semana. Um pouquinho de coisa, né, gente? Tem que fazer hoje. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. A pele, ela solta bem mais, sabe, dos dentinhos, então fica bem mais simples de fazer. Alguns até soltam ali na hora que você tá fazendo o movimento, mas os outros, como vocês podem ver aí, ó, vai soltando de um jeito bem mais prático. Coloquei já aqui no potinho, ó, coloquei sal e um pouco de... Um pouco de óleo de oliva também eu gosto de colocar, coloco desse aqui. E agora tô cortando outras coisas pra poder fazer um feijão tropeirozinho. E agora tô cortando outras coisas pra poder fazer. E aí, acho que alguém foi picado pelo mosquitinho do planejamento. Vou botar esse recadinho aqui pra ele, sabe, gente? Vou colocar bem aqui, ó, na hora que ele vê. Vou colocar até escondido. Porque ele esquece. Sempre esquece. Tá dando pra ler? Descer o lixo toda terça e quinta, antes das 19h30. E um sorrisinho sarcástico. Neném, você tá dormindo? Que sonhão? Cadê o seu nando, neném? Tive que mudar pra essa big câmera. Eu não gosto de gravar vlog com essa câmera porque ela é muito grande. Mas o meu celular entrou em backup. A memória tá cheia, então... Fiquei ali duas horas sem conseguir gravar nada, achando que ia dar tempo de fazer o backup. Mas vão levar sete horas. Olha que loucura. Enquanto isso, gente, eu terminei de fazer as coisas que eu tinha que fazer na cozinha. Arrumei minha parte da casa. O Michael arrumou a parte dele. E agora eu vou pra parte aqui dentro do estúdio. Quer dizer, já arrumei o estúdio. Tava uma bagunça aqui, gente. Esse chão tava cheio de coisa. Porque eu cheguei da viagem, crianças, do final do ano. E deixei tudo aqui no canto. Arrumei aqui também. Coloquei os cremes que eu tô trabalhando ali. Pra poder ir usando. Deixar eles ali de prioridade. São muitos produtos, né? E aí, arrumei aqui, né? Dei uma organizada nas maquiagens. Faz sentido pra mim, eu juro. Ali parece que tá bagunçado, mas é porque são os equipamentos. Mas faz sentido, tá, gente? Não tá bagunçado, não. Só um pouquinho. Agora, domingão, como eu falei pra vocês. Tô tentando deixar os domingos mais de organização mesmo. Não sei muita pressão, sabe? O domingo que eu tiver cansada, eu vou só descansar e levar isso pra segunda. Mas é que em 2021, eu tava usando as segundas-feiras pra planejamento. E escrever roteiro dos vídeos, né, gente? Eu não produzo só pro YouTube, nem só pro Instagram, nem só pro TikTok, nem só pro Quai. Eu produzo pros quatro. Então, são conteúdos bem diferentes, às vezes. São poucos produtos que eu aproveito de uma rede pra outra. Então, esse ano eu quero ter um cronograma melhor ainda pra cada uma dessas redes, sabe? Solidificar mais meu trabalho em todas elas. E pra isso eu vou precisar de mais tempo. Então, o domingo, em 2022, eu vou ter que usar pra poder fazer os planejamentos. Coisas que eu fazia na segunda-feira. O que eu vou sentar e fazer aqui agora, a gente tá coçando meu nariz, deixa eu abrir essa janela, acho que é... Porque tá abafado. Agora vai fazer barulho pra vocês, provavelmente. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o planejamento trimestral, mensal e o semanal. Eu já tenho o meu planejamento anual ali, que não é bem um planejamento esmiuçado, sabe? Eu faço as metas e agora eu vou destrinchar essas metas em trimestres. Então, janeiro, fevereiro e março. Vou sentar ali agora pra poder planejar. Isso vai me ajudar a fazer o meu planejamento mensal, que eu faço todo mês ali. Planejamento de conteúdos, né? De financeiros, essas coisas. E me ajuda a fazer o planejamento semanal. Se eu não fizer dessa forma, gente, eu sei que parece que... Que loucura, né? Tanta coisa pra fazer. Mas se eu não fizer dessa forma, eu esqueço coisas que eu tenho que fazer. Eu não consigo atingir todos os objetivos que eu tenho dentro do meu trabalho, que depende somente de mim, querendo ou não. E como eu quero que em 2022 seja um ano que eu traga... Delegue mais funções, né? Além das que eu já consegui passar, então eu vou ter que me organizar mais ainda. Se eu não fizer isso, é só prejuízo pra mim, né? Então, isso me ajuda bastante. Eu sei que parece que é muito trabalhoso, mas pelo contrário, deixa mais prático pra mim. Agora eu vou sentar ali, vou botar uma dojaquerezinha pra tocar. Domingo é mais tranquilo também? Olha os pássaros. Domingos é mais tranquilo também? Então é bom que eu fico ali sossegada fazendo o meu planejamento e com os pés no chão, né? Porque às vezes quando eu sento pra planejar, eu começo a querer fazer umas coisas meio loucas. E aí não dá certo, porque aí depois eu penso, quem foi que planejou isso? E aí fui eu. Mas vamos lá. E aí E aí E aí 5 horas da tarde já terminei. Porque eu organizei tudo aqui. E aí Eu vim no doja Já fiz tudo o que tem aqui também. E aí, gente Eu sempre faço no planner Eu gosto muito do planner Mas eu tava vendo o vlog hoje da Ana Lídia Tava vendo que ela coloca também no Google Agenda Falei que ela Cara, pra que que eu vou pegar do planner e vou colocar no Google Agenda? Colocando no Google Agenda Eu descubro que eu consigo fazer Consigo otimizar ainda mais o meu tempo Porque ele vai encaixando Os horários Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui Olha isso Eu coloco Ele vai encaixando o horário certinho de tudo Então eu vejo Se eu conseguir, por exemplo Alguma coisa imprevisível aparece na quarta É só eu seguir o horário certinho que eu coloquei Assim, não é um horário fechado Mas Quando eu coloco aqui no planner Eu não coloco o horário certinho, sabe? Do que eu vou fazer as tarefas Mas Eu coloquei aqui como horáriozinho Pra eu até pensar Né? Ver Quanto tempo eu tô levando pra fazer as coisas também Então se aparece alguma coisa de surpresa na quarta Eu sei que a partir das 10 eu tô liberada Das 10 às 12 eu tô liberada Pra gravar algum vídeo Alguma coisa Fazer um vídeo mais orgânico Uma trend Então Eu gostei muito de fazer no Google Agenda também Pegar tudo do planner e colocar lá Eu só não sei se eu vou conseguir fazer isso sempre, né? Porque, pô São dois trabalhos O legal é que ele já vai pra ali A organização já vai pra ali Muito mais otimizada Porque você já pensou ela aqui no papel, entendeu? Então eu achei interessante isso Achei legal Achei massa Agora, gente Eu vou domingar, né? Eu vou assistir uma sériezinha ali Eu já vi que o Maicon tava assistindo a série Mas ele já pegou no sono Vou assistir uma série Comer uma pipoca Porque mais tarde tem missa E agora é domingar, né? Dá licença Dá licença Bom dia Bom dia Então tem iogurte Tem mel Tem banana Poderia ser morango Outra fruta mais doce E flocos de aveia E, gente De manhã eu não consigo comer muito Tô com a voz estranha Porque eu tô receada De manhã eu não consigo comer muito Então É ótimo pra mim E eu sempre como Tipo assim Uma, duas horas depois que eu acordo Olha ela Toda no pijama Minha gente Fim das gravações de hoje Vou encerrar esse vlog por aqui Porque ele já sai amanhã Não, amanhã eu vou gravar outro Que é bastidores de meu publi Mas esse daqui sai na quarta-feira Hoje agora Como você tá vendo Agora eu vou ali terminar De fazer umas coisas Tirar essa maquiagem Ler um pouquinho E dormir Muito obrigada por ter visto esse vídeo Até o final E até a próxima E até a próxima